A população está reclamando das péssimas condições do corredor que dá acesso à parte de trás do Hospital Municipal Raul Sertã. Muito utilizado pela população, infelizmente o local tem sido alvo de mal-educados que urinam no local. E por não ter uma fiscalização efetiva da Guarda Municipal do município, o local virou um verdadeiro problema de saúde pública. Vejam no vídeo recebido pela equipe do Blitz News. Bom dia, aqui é só uma opinião construtiva. Temos aqui esse corredor aqui do hospital, do Municipal Raul Sertã, sobre esse corredor. Esse corredor que tem aqui, tem essas telhas aqui, tá vendo? Aqui é porque o vídeo não dá pra sentir o odor terrível que tem aqui, lixo, tá vendo? Xixi, isso é uma catinha que ninguém aguenta. Aí se puderem pelo menos arrancar essa telha, olha, tô mostrando só pra usar com o fogo, poder olhar e retirar essa telha daqui. Só vendo o pessoal faz xixi, tem um fedor horrível, a gente não aguenta, tem que tapar o nariz pra passar. É muita catinha. E retirando essa telha daqui, olha, cortando aqui, pelo menos cortando, acho que essa telha aí não precisa aqui, entendeu? O fedor aqui é demais, se vocês puderem pelo menos mandar pro órgão público pra ver se tira pelo menos essa telha aqui, a caatinga é demais. É verdade, tá longeira isso aí. Não é? Tô filmando pra mandar pra lá. Não tá demais? A caatinga e a gente pisa nisso aí. Cadê a limpeza porra? Não é? Não tem, menina, tá horrível. Horrível. O fedor tá demais. A gente pisa nesse chão aí, ou se arrancar esse telhado pelo menos, e a gente fica pisando, né, senhora? Tá demais a caatinga, não tá? Tá terrível isso aí, senhor. Meu Deus. Faz mal. Não é? Aí todo mundo que passa reclama. Tá demais, a caatinga aqui é demais, aqui no Raul Sertão. Tá vendo? É esse pequeno telhadinho aí, se arrancasse pelo menos, não precisava cortar ali. Tá vendo? Cortasse pelo menos aqui na beirada e botasse uma calha, porque o fedor aqui é demais. Estamos aqui nesta manhã com o senhor Antônio Machado pra falar a respeito desse corredor aqui do Hospital Mano Municipal Raul Sertão, sobre o xixi, essas coisas, e que ele dá uma opinião aqui. Bom dia, doutor. O Maico Queiroz, meu grande amigo, aqui é o marido da dona Regina, que você nos serviu muito bem ali, na nossa rua, na Travessa Lucília Trabalho. Nós estamos muito agradecidos a você. Então, eu queria pedir um grande favor a você, como amigo, que nós estamos passando aqui, atrás do Raul Sertão, nessa passagezinha aqui. Há muitos anos atrás, no tempo de Paulo Azevedo, nós fizemos umas duas mil assinaturas, que ele deixou uma passagem, mas ele deixou só aquele buraquinho. Então, que pudesse, pelo menos, melhorar mais, ou deixar aberto a chuva, pelo menos limpar. Dá uma sujeira tremenda, xixi, cocô, os mendigos coitados, vem pra cá, faz ali, ouça o amigo que passa, que eu vejo na minha casa, que eu moro aqui perto, fica observando, faz xixi ali. Então, queria uma ajuda sua, se você puder, fazer com seu um grande favor, com essa grandeza que você é, você é um grande amigo de todos, não só de mim, mas de todos. Nós ficaremos muito agradecidos por fazer essa gente livre. E o senhor disse, o senhor disse anterior, que anteriormente não existia esse cômodo ali, né? Existia aberto. Aberto, né? E o senhor acha uma sugestão, é tirar esse cômodo que não tem serventia? Poder um pouco esse buraco e botar uma caixa com flores aqui, que não precisa passar moto e nem carro, só pedreste. Porque esse cômodo tá vazio, a gente vê que tá com a madeira, né? Tá com a madeira na janela, né? Evitar essa sujeira que fica sempre aqui. As pessoas passam, coitado, é um cheiro horroroso. Verdade. Se puder fazer essa gente direta, ficaria mais agradecido. E a contaminação que fica pra dentro do hospital, né? E o meu amigo, ele sabe o que eu estou falando. Então tá, vou enviar pro Blitz News, tá? Pode enviar que ele sabe o que eu estou falando. Muito obrigado, tá? Um abraço, um Deus ameaçado. Michael, vou mostrar aqui dentro. Você pode ver que aqui dentro praticamente não tem nada, ó. É um cômodo vazio, ó. Você pode ver, perceber. Tá vendo? Não tem nada aqui dentro, ó. É um cômodo ainda acabado, olha, tá vendo? Uma parede toda no embolso ainda. É uma coisa que poderia arrancar esse cômodo aqui. Porque isso não vale de nada, ó. Tá pumas de madeira na janela. Tá vendo? Uma coisa que isso aqui antigamente, pode ver aqui até a marca aqui, ó. Era um local que carro passava. Mas se botar uns canteiros aqui, tirar esse cômodo fora, eu colocar uns canteiros, vai acabar com esse fedor aqui. Porque a caatinga é demais. Fora a gente pisa nessa sujeira aqui, é terrível. E a gente não aguenta o fedor. Muito fedido mesmo. Aí se puder fazer, todo mundo que passa tapa o nariz, porque não aguenta a caatinga. Tá? E um cômodo que tá aí, esse cômodo vale de nada. Esse cômodo vive fechado. Se a prefeitura puder arrancar isso aí fora, esse cômodo vive fechado, tem nada aí dentro. Arrancar isso aí e eliminar isso fora. Que isso é contaminação pro próprio hospital. Cadê a saúde pública pra ver isso? Não é verdade? Fica aí a minha indignação com o meu desabafo aí. Fernando Knup. Tá bom, querido? Um abraço. Esperando uma solução para esse problema por parte da Secretaria de Saúde do município, direto da redação, Michael Queiroz para o Blitz News.